A construtora Plaengi tem um convite muito especial para você. Um super lançamento no Ecoville que eu tenho certeza que vai superar todas as suas expectativas e te surpreender. Aliás, quando o assunto é Plaengi, vocês têm expertise no mercado imobiliário, Scorsini? É verdade, são 42 anos de experiência. E em Curitiba estamos lançando neste sábado e domingo o Poeme. Me conta um pouquinho mais desse empreendimento magnífico. O Poeme vem refletir exatamente o desejo do nosso cliente, que é um apartamento com 122 metros de área útil, com três suítes, uma varanda maravilhosa, integrando a churrasqueira com a cozinha, uma sala para três ambientes, uma área de lazer fantástica. É um produto que vale a pena você vir conferir aqui. Com toda certeza. E o decorado, inclusive, está realmente de encher os olhos. Para mais informações, você pode acessar o site da construtora, que é plaengi.com.br. Mas nos passe também o telefone e o endereço de vocês. Claro. O endereço é aqui na Pedro Viriato, Parigol de Sousa, 2001. O nosso telefone é 33171717. Venha brindar conosco nesse final de semana. Esse é o Poeme da Plaengi. Eles estão te esperando para você conhecer de perto a arte de viver em harmonia. Tchau.